Porque haverá uma concentração de todos os solteiros daqui da ilha de São Luís. Você que nos ouve de qualquer lugar da cidade de São Luís, de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, e você diz, eu estou solteiro. Eu estou. Primeiro por opção, outros... Não é porque ninguém me quer mesmo. ...por um relacionamento frustrado e mais uma vez estar sozinho. É. Você que saiu de um relacionamento, era casado, casado, se divorciou e está sozinho. Você que está viúvo, viúva, perdeu a pessoa amada, perdeu a pessoa querida e realmente está sozinho. Mas não é nem porque você quer alguém ou não quer. Mas eu quero. Os outros não me querem. Não importa se você deseja ter alguém ou não, mas você quer uma direção de Deus. Amém. De não errar mais. Oh, amém. De não sofrer mais. Oh, aleluia. De como você vencer na sua vida amorosa, independentemente de ter ou não alguém. Eu faço esse convite todo especial. Ah, e... Para você que é solteiro, que nos ouve. Dia 18, quinta-feira, às 18 horas, será uma hora dos solteiros especial. Amém. Uma concentração de toda a cidade de São Luís. Todos os solteiros da cidade de São Luís. Todo mundo. E convidamos você. Obrigada. O problema não vai se administrar. Você tem que resolver. O que não se resolve é na força do braço. Não é no tapa, não é no grito. Não é chorando. Não é pegando esse problema e contando para a pessoa que não resolve. Mas é trazendo esse problema para o autor do amor.